Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em um jogo você acertou 15 de 20 tentativas. Escreva na forma irredutível a fração que representa as jogadas que você acertou. Vamos lá, vamos resolver esse problema. A gente pode começar escrevendo aqui a fração que corresponde aos seus acertos. De acordo com as informações dadas, você acertou 15 de 20 tentativas. Então a gente pode colocar aqui no numerador o número 15 e no denominador o número 20, porque você acertou 15 das 20 tentativas. Porém, essa fração ainda não está na forma irredutível. A gente pode simplificá-la até obter uma fração irredutível correspondente. Como é que a gente faz a simplificação de uma fração? A gente divide tanto o numerador como o denominador por um mesmo número. Normalmente a gente começa testando a divisibilidade pelo número 2. O 20 é divisível por 2, mas o 15 não é. Aí a gente passa para o próximo número primo natural, que é o 3. O 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Porém, o 20 não é divisível por 3. O próximo número primo depois do 3 é o 5. Perceba que tanto o 15 como o 20 ambos são divisíveis por 5. Isso acontece porque todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então a gente pode dividir tanto o numerador por 5 como o denominador também. Aí a gente vai obter uma fração com números menores, uma fração simplificada. Veja que 15 dividido por 5 é igual a 3, até porque 3 vezes 5 é 15. Agora, 20 dividido por 5 é 4, até porque 4 vezes 5 é 20. A gente obteve a fração 3 quartos e essa é o que a gente chama de uma fração irredutível, porque esta fração 3 quartos não pode ser simplificada. O único divisor natural de 3 maior do que 1 é o próprio 3 e 3 não é um divisor do 4. 4 não é divisível por 3. Então esta aqui é uma fração irredutível. A questão pedia que a gente escrevesse na forma irredutível a fração que representa as jogadas que você acertou. Essa fração é 3 quartos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.